A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso à Casa Soriana Freguesia de Santana de Vila Nova, do município de Imbituba, no sul do estado, pela celebração dos 270 anos da imigração açoriana na região. Considerada uma das freguesias mais antigas do sul do Brasil, fundada em 1752, a Casa Soriana foi inaugurada em 2018, como um espaço responsável pelo resgate e o fortalecimento da cultura de base luso açoriana em Imbituba. O deputado Volney Weber, proponente da homenagem, destacou a importância desse resgate cultural. Imbituba celebra 270 anos dessa imigração, onde no ano de 2018 eles inauguraram a primeira casa açoriana, inaugurada em Imbituba, e que nesse momento ela oportuniza diversas ações dentro da casa, desde o artesanato, palestras, relacionamentos, onde eu tenho dito que bom que essa casa existe, porque é um ponto de encontro dessa gente, dessa cultura. O presidente da casa, Ronaldo Augusto, recebeu a homenagem. A Casa Soriana, ela vem para reavivar essa cultura deixada pelos açorianos. Então, completamos agora em julho, cinco anos de Casa Soriana, junto com os associados. A casa, ela é aberta para a comunidade, para que a comunidade, a escola, consiga entender essa imigração, esse legado deixado pelos portugueses açorianos, que desbravaram o nosso litoral de Santa Catarina, trazendo essa, deixando hoje essa cultura, essa herança, né, que vem de Florianópolis, né, São José e vai até o Sul Laguna e o Norte do Estado.